Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem que me dá atenção Hoje me diz que até arrumou um pá Olhei pra ela, foi difícil de acreditar O mundão girou e eu tive que aceitar Tempo passou e eu passei a se enganar Não era ela que eu deveria amar Não era ela que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobrar E o vídeo enterrou pra mim, é ele batendo na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobrar Filme de enterrou pra mim, é ele batendo na minha porta É ele batendo na minha porta Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem que me dá atenção Hoje me diz que até arrumou um pá Olhei pra ela, foi difícil de acreditar O mundão girou e eu tive que aceitar Tempo passou e eu passei a se enganar Não era ela que eu deveria amar Não era ela que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobrar Filme de enterrou pra mim, é ele batendo na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobrar Filme de enterrou pra mim, é ele batendo na minha porta É eles batendo na minha porta É eles batendo na minha porta M.C. Levy, esse dia da licença Essa já foi, essa acertou em baixo M.C. Levy, esse dia da licença